It starts with one thing, I don't know why, it doesn't even matter how hard you try, keep that in mind, I'm a designer's right to explain in due time, all I know, time is a valuable thing, watch it fly by as the pendulum swings. Nessa vida onde eu sou, sou da campeã e os cachaceiros, se tem pingue, tem cerveja, se tem um whisky na mesa, pode ver que eu tô no meio, e pra provar que eu falo sério, esse é o meu copo na mão. Não bebe, a gente ensina, nós bebe, é bebe, assim, esse coração, meu irmão. Nós bebe mesmo, nós gosta de festa, nós gosta de pós, nós não é pouco, nós bebe o pôr, nós cai na valor e levanta de novo. Nós é caipira, é cabra, pão, é a bruma do copo, isso é cerveja, não precisa mesmo, nós bebe mesmo aqui no chão. Essa vida onde eu sou, sou da campeã e os cachaceiros, se tem pingue, tem cerveja, se tem um whisky na mesa, pode ver que eu tô no meio, E pra provar que eu falo sério, esse é o meu copo na mão. Não bebe, a gente ensina, nós bebe, é bebe, assim, esse coração, meu irmão. Nós bebe mesmo, nós gosta de festa, nós gosta de pós, nós não é pouco, nós bebe o pôr, nós cai na valor e levanta de novo. Nós é caipira, é cabra, pão, é a bruma do copo, isso é cerveja, não precisa mesmo, nós bebe mesmo aqui no chão. Nós é caipira, é caipira, é cabra, pão, é a bruma do copo, isso é cerveja, não precisa mesmo, nós bebe mesmo aqui no chão. Essa bruma do copo, isso é cerveja, não precisa mesmo, nóskyamente. Sim!